Levo a vida em serenata Isso não é para nada Se eu canto em serenata É para não chorar Ninguém sabe a dor que sinto Dentro de mim Ninguém sabe porque eu vivo Tão triste assim Se eu fosse realmente Muito feliz Não chorava quando canto Nem cantava para abafar meu pranto Lá, lá, lá 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 Sinto dentro de mim Ninguém sabe porque eu vivo Tão triste assim Se eu fosse realmente muito feliz Não chorava quando canto Nem cantava, parava, faz meu pranto Nem cantava, parava, faz meu pranto